o salve salve flores e sejam bem-vindos a mais um nosso canal e hoje totalmente diferente de primeira mão vou apresentar seu alto para quem não conhece para quem é novo tá no canal mais conhecido como senhor black e hoje mais especial que fazer o primeiro encontro o ex-check pn vai ser só bala vai ter hoje é meu aniversário só coisa boa lançamento não vou falar não vamos para o vídeo esse movimento para mim conheci tal e abracei a ideia fui fazendo e conhecendo muita gente todos vocês estão aqui abraçaram a ideia também de fazer esse movimento eu acho muito interessante é cultura é isso primeiro eu vou evitar o pé eu tô me segurando aí é de deus tá ligado agradeço essa baixinha aqui que me apoia tudo tá ligado e é isso aí velho vamos embora se diverte lá vamos fazer o primeiro encontro é só tô meu lance né que eu tô esperando tá bom e aí 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 É o Coria! É o Coria! É o Coria! É o Coria! É o Coria que vocês vão ver hoje! A melhor! Eu mesmo vou tirar! É o Coria! 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 Creativity! É o Coria! É a Coria! É o Coria! É o Coria! Hoje... É o Coria! está completando 27 anos de dezembro, Elton nasceu 5 de dezembro de 1994, 27 anos, justamente o evento caiu no dia do aniversário dele, eu e Liliane tenho o maior orgulho de ser mãe desse cara, um cara incrível, eu ensinava a Elton, hoje eu aprendo com Elton, com Elton, com João, que é meu filho também, todo dia eu aprendo uma coisa nova com eles, às vezes é chatinho, tá, escutar as balelas que eles ficam lutando no meu juízo, mas depois eu vou triturando e vou tentando aprender com eles cada dia, louva a Deus pela vida dele, pelo crescimento, tudo que ele tem feito, pelos amigos que ele conquistou, né, no decorrer aí dessa trajetória dele, amigos que são das mais antigas, antes da Black existir, Bruno, Lulinha, que eu costumava dizer que era a maior influência na vida de Elton, mas Elton também era a maior influência na vida de Lulinha, e graças a eles estão aqui prestigiando ele, Leandro também, que faz parte dessa trajetória, a Rafael, a esposa dele, Carol, enfim, eu só quero agradecer por todo mundo ter vindo, ter vindo prestigiar esse momento dele, né, isso que ele resolveu fazer, eu estou aqui pra apoiar em tudo, em tudo que ele inventar, não é à toa que eu pinto meu cabelo de toda cor, eu tô sempre mudando, tô sempre na loucura, nas coisas que ele inventa aí na barbearia, e eu queria que todo mundo junto, então, faço parabéns para a Elton hoje. Parabéns para você, mais a tarde, mais a tarde, mais a tarde, mais a tarde, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?